Hello, hello! Don't Starviones, aqui é o Bruno System com mais um episódio nessa série com o Wilbur, episódio número 5. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. Deixa eu pôr uma entrada aqui já e vamos atrás um pouquinho de tábua. Eu estava editando meu vídeo e eu sei aonde tem agora os Bioluminescence, lá onde eu matei o Quacken. Vamos passar lá a pegar um pouco, porque eu gosto muito de Bioluminescence pra fazer as garrafinhas. Só preciso lembrar aonde eu matei o Quacken. Caminho oposto? Eu lembro que era perto de uma ilha. Tá, eu espero que dê tempo. Se eu achar em outro local, melhor pra mim. Dali a gente passa, pega um pouquinho de árvore já pra fazer nossos baús. Eu acho que eu vou focar um pouco em... metade desse vídeo vai ser um foco na base e a outra metade vai ser exploração. Eu quero focar bastante em fazer um baú e também ver se eu consigo já fazer a nossa primeira máquina de magia. Estou chegando, estou quase lá. Pelo que eu vi na hora da edição, tinha aqui ó. Foi bem na hora que eu expliquei... Se você estiver sem luz, é só ficar com eles, que eles se protegem da Charlie. Ou como dizem, né? Nem sei quem está no comando do Constantine na época do Chip Racket. Porque eu falei cuidado com a Charlie no vídeo do Hamlet. Aí o pessoal falou assim, Bruno, mas na época do Hamlet quem estava no trono era o Maxwell. Então, eu não sei quem está no trono na época do Chip Racket. Se alguém subar, deixa nos comentários. Vamos aproveitar. Vamos ali. Na volta a gente pega madeira. E por que eu estou andando sem o Hocken Cane? Não faço ideia. Bom, deixa eu aproveitar enquanto eu estou nessa ilha. Eu vou pegar um pouco de recursos. Vou pegar um pouco de madeira. Olha, achei outro set pieces. E nesse momento eu queria agradecer muito ao mais novo membro do canal. Alan Carlos. Ou Alan Carlos. Muito obrigado pela sua ajuda. Isso ajuda demais o canal. Quando eu digo isso que ajuda demais, é porque ajuda demais mesmo, pessoal. Porque canais pequenos, eles não geram muito lucro com o AdSense. Então, esse apoio de vocês ajuda bastante. E não fique triste se você não pode ajudar, tá? Deixa o seu like, seu comentário. Isso ajuda demais também. Como eu sempre digo, cada um ajuda do jeito que pode. E é claro que se você não for inscrito no canal, isso também ajuda se você se inscrever, tá? Eu nunca peço isso porque eu deixo livre para a pessoa. Se ela gostou realmente, ela vai se inscrever. Não gosto muito de ficar pedindo para a pessoa se inscrever. Embora, tem umas pessoas que esquecem de se inscrever. Por isso que é bom lembrar. Deixa eu ver. Nossa, eu vou usar esse rambete para matar o bichinho ali já. Essa pá que a gente pode usar, vai gastar aqui. Então, a gente já utiliza tudo. Não, calma. Fiz o contrário, caramba. Pera aí. O que eu preciso mais com o ouro? Só ferramentas de ouro, né? É, eu acho que só isso. Pelo que eu me lembro. É lógico que me falha a memória. Mas se tiver mais alguma coisa, eu já vou deixar ali. Seria muito interessante se a gente achasse o caça-níquel. Toda série do Chip Rack tem um negócio de caça-níquel. Será que essa série será diferente? Isso depende da minha sorte. Ai, caramba. Eu tenho que guardar essa pá para pegar um pouquinho de areia. Eu realmente preciso fazer a nossa timênia. Será que vai ter aqui? Uma pergunta. Deixa eu ver. Tem tal bird. Isso é interessante. Eu vi que tem aranha para lá. Faz direito o negócio, pera aí. Então, a gente... Não vai ter areia para cá, então... Vou gastar aqui com isso aqui mesmo. Só para poupar um espaço. Caraca, valeu demais isso. Olha isso. Nossa, eu jogando Hamlet. Sofro com esses itens, né? Ouro, pedra, flint. Aqui, ó. Caraca. O jogo me surpreende. Eu estou falando uma coisa aqui e aparece o Packing Baggins. Olha só. Precisava guardar uns itens. E agora eu tenho aqui, ó. Nosso Packing Baggins. Por que eu não irei usar assim tão de cara? Você, você. Bombu. Guardas. Isso aqui eu posso ficar comigo já. É aquele esquema. Já que eu tenho carne sobrando, a gente transforma o Porquinho. Vem cá, Porco. Vai, come. Ah, eu dei cinco carnes para ele? Nossa, eu acho que eu dei cinco carnes. Eu acho que vai dropar uma carne. Aquele esquema. Espera o Livrar. E taca cinco vezes. Já era. Eu disse que ele ia dropar a carne. Geralmente ele não come, né? A quinta carne. Mas ele comeu. Muito interessante. Vamos focar, então, em várias coisas ao mesmo tempo. Já temos nosso Packing Baggins. E agora nós iremos pegar um pouco de madeira. Olha. Série. É muita sorte. Você nunca sabe onde vai encontrar. Na série do Woodlegs, eu demorei para achar. Na série da Wigford, eu achei rapidinho. Então, é muito diferente uma sair para outra. Isso aqui a gente come. Ou poderia deixar para pólvora, né? Já que eu não estou focando em... Baking Eggs. Eu precisava também de Nightmare Fuel. São tantas coisas. E acaba complicando nossa vida. Calma aí, aranha. Eu preciso de teia também para fazer o chapeuzinho. Para poder fazer a máquina. Interessante. Enquanto isso, nosso Packing Baggins vai levar as porradinhas. E sim, eu estou com um mod de skin e não estou usando. Por quê? Totalmente distraído. Aguenta as pontas, hein, amigo? Na verdade, eu já posso transformar ele em Packing Bags de fogo. Compensa? Não, não tem café, então não compensa. Esse rambete está melhor do que uma lança. Cara, é muito maravilhoso isso. Agora eu posso deixar um bicho para tancar para mim. Eu disse que eu vou deixar um bicho para tancar para mim e você vai lá e me mira. Parece que é pessoal isso. Tem bastante ninho, então não é um desperdício destruir esse ninho. Na verdade, eu acho que eu vou até destruir dois ninhos. Porque eu não quero muito bicho aqui, não. Peraí, deixa eu ver se esse ninho é o dela ou esse é outro. Bom, aparentemente é o dela. Deixa esse inteiro. Vem cá, Dona Aranha. Tá, beleza. Eu estou fazendo uma redezinha simplesmente porque eu quero colocar uma luz no meu barco. Eu quero trabalhar com luz, não com fogo. Então eu vou pegar você. Eu estava pensando assim, será que eu tinha pego mais? Eu acho que não, né? Quando eu peguei um vagalume, eu peguei justamente um vagalume. O resto eu tinha pego borboleta. Depois eu peguei biluminescence. Caraca. Eu fiz render uma redezinha. Detesto quando isso acontece. Não, não. Ah, não. Tá brincando comigo, hein? Tá me testando em aranha. O que é essa luz aqui? Ah, fogo. Tá, vem cá, vem cá. Vamos pegar essa última. Vagalume também é renovável aqui. Um caça-nicol tem chance de vir. Lógico que é chance, né? Não vai vir assim de uma hora para a outra. Para fazer dois baús eu precisaria de 12 e 24. Tá, 24 madeirinhas. Lembrando de deixar sempre uma. Ah, lembrei já. Ah, graveto. Acredito nisso que eu tô sem graveto. Já que estamos aqui, a gente mata esse talborde também. Talborde é bem simples. Foge. Duas. Se você conseguir. Se não, ataca uma. Ah, eu vacilei agora. Bastante carne. E um ovinho. Esse ovinho a gente pode até transformar em bichinho, mas... Não sei. Quem sabe. Coisas para o futuro. Essa ilha aqui realmente tem bastante recurso ainda, que eu posso aproveitar. Principalmente da aranha. Mas a aranha, eu não vou mexer com ela agora, não. Eu realmente quero deixar essa aranha pegar level 3. Por enquanto, tá tranquilo nossa base. Nós temos mais dois dias. Tem o dia 19 e 20. De tranquilidade. Depois começa o raiz e o trovões. Chapeuzinho a gente já tem. A gente já tem o para-raiz. Então, tranquilo. Eu só vou agora em linha reta. Aí eu vejo para onde chega. Não, isso aqui eu não preciso. Olha. Vou pegar uma baleiazinha. Cara, o mod está mostrando para onde... Nossa. Eita. Que bacana esse mod aqui. Gostei, gostei. Eu acho que é um insight. Ou não, é o outro mod que atualizou. Ah, eu não sei. Eu acho que é um insight. Ele ajuda demais. É sempre chatinho você ter que esperar as bolinhas. Para cá. Às vezes você perde. Detesto quando você está pegando pegada e aparece na floresta escura. Você sempre perde. Eu acho que essa aqui deve ser a última. Se vir uma baleia branca, eu aposento. Ah, tá. Não vi a baleia branca. Ele até avisou já. Tá, tranquilo. Vamos esperar nosso barco. Vamos ver se eu estou enferrujado ou não para matar essa baleia. É muito chato essa baleia do começo. Tá. Você dá a volta. Ataca uma, duas. Dá a volta. É, eu não estou sabendo explicar, mas não estou sabendo fazer. Pronto, consegui. Dá duas e sai da frente das ondas. Basicamente isso. Não deixe ela atacar seu barco de jeito nenhum. Tanca. Aí. O problema da baleia é que você tem que esperar para poder explodir ela. Mas a coisa boa disso é que fica marcado no mapa. Olha só. Já temos uma baleia ali. Eu realmente vou deixar essa água me molhar tudo. Ficar ressopado assim. Eu perco sanidade. E nós conseguimos uns Nightmare Fuel. Será que compensa pegar isso aqui? Eu acho que cabe em 10. Isso aqui realmente eu pego tudo. Ainda mais que a série lá tem programação para acabar. Então, eu não ligo muito não. Eu só não lembro se é de 10 ou 11. Não cabe mais. Tá. Essa última eu vou usar aqui. Bom pessoal. Isso aqui funciona como um Wormhole. Buraco de minhoca. É só você seguir. Que você perde sanidade. É uma ótima maneira também de drenar a sanidade. Que nem eu quero com essa sanidade Zoubi. Eu poderia fazer isso. Só não está dando certo. Pera aí. Vai amigo. É meio bugado isso aqui. Vou tentar de novo. Até agora não deu certo. Eu acho que eu vou lutar ali ó. Naquela parte assim. Eu tenho espaço para poder correr. Me esquivar. Porque se eu ficar onde eu estou lá na minha base. Eu vou acabar levando muita porrada. Desnecessária. Simbora. Sanidade zerada. Come tudo já vai. Vamos lá bicho. Ataca. Esquiva. E já era. Antes de começar a lutar com esses bichos. Eu preciso me secar. Tá. Tá vindo o Terrorbeak. Quer dizer. Tava vindo o Terrorbeak. Vai. Ataca. Você tem que chegar perto dele. Tem que deixar ele atacar. E esquiva. Aí ataca de novo. Eu queria muito aprender a mexer isso com o teclado. Mas eu sempre uso o mouse para poder se esquivar. Esse aqui não. É só você andar em linha reta que ele ataca automaticamente. Você não precisa simular uma porrada. Aqui precisa. Vai. Tem um Nightmare ali. Não. Escapou. Já era. Se bem que isso aqui eu ganho mais fácil comer um desse. Vou aproveitar e já pego o necessário. Se eu não me engano são sete. Nossa. Mais um Terrorbeak. Ou é o mesmo. Acho que é o outro. Ah. Quero ver você me alcançar agora mesmo. Beleza. Ai. Não devia ter feito. Ah. Consegui. Eu achei que ia pegar. Ai. Caramba. Um de cada vez. Ah. O bichinho some. Dessa vez eu estou adiantando bastante a questão das máquinas. Porque eu quero deixar tudo prontinho lá. Assim eu vou ter todas as máquinas. E vou poder fazer uns itens diferentes aí. Nenhuma sombra. Por que tem essa ilha tanto? Bom. Aqui eu não tenho nada de interessante. Bom. Eu consegui quatro. Mas eu não queria aumentar a sanidade ainda. Vamos lá. Vamos no mar. Às vezes aparece o monstro das sombras do mar. Que parece o monstro do Lagunés. A gente está perto de casa. Tranquilo. Começar a fazer nosso Surf and Turf. Já que eu não consegui todas as sombras. Parece que apareceu uma sombra ali. Vai bichão. Só não foge. Quer dizer. Também não me acerta. Por favor. Por favor. Não. Peraí. Peraí. Dois. Eu não consigo mexer com dois. Andando com o mouse. Mas eu sempre mato o Terubic primeiro. Porque ele é o mais rápido. Olha lá. Eu errei ainda. Errei o tempo. Ah. Que diacho. Três desse. Três desse. Tem que tomar cuidado também. Com os Crocodog. Porque os Crocodogs. Podem resetar a sua farm de peixe. Na verdade. Comigo em série. Nunca aconteceu. Eu ouvi o pessoal falando sobre isso. Eu ouvi na série do Messa. Acontecer isso. Mas comigo mesmo. Nunca aconteceu. Mas tomem cuidado. Que nem. Quando os Crocodogs. Anunciarem. Eu vou ter que sair daqui. Então eu tenho que deixar uma ilha com. Algumas armadilhas. Um campo aberto. Para eu poder matar um por um. Ou uma coisa que eu amo fazer. É colocar cactos. Só que para isso. Eu tenho que estar lá no vulcão. E o vulcão eu não achei ainda. Olha. Vida 100%. Deixa eu fazer a parte dos baús já. Assim o livre espaço. A sanidade está controlada. Baúzinho. Eu gosto desse. Minha área de baú será. Para. Mais ou menos. Acho que mais ou menos aqui. Já faz dois. E vamos limpar esse negócio. Vou pegar tudo que eu não vou precisar. E guardar ali. E lembrando que eu tenho que pegar mais areia. Deixa eu ver se eu tenho areia suficiente. Talvez eu até tenha. Caraca. Eu acumulei tanto coisa. Em pouco tempo de vídeo. É o quinto episódio. Já estou cheio de item. É muito fácil achar item aqui. Na verdade eu preciso de dois obsidian. Para transformar ele. São nove. Eu percebi que eu tenho três ossos. Então isso vai ajudar bastante. Mas vamos lá então. Precisamos o que então? Precisamos fazer nossa garrafa. Só que para fazer a garrafa. Eu preciso disso aqui. Essa garrafa aqui é maravilhosa. É a lanterna de mão né? Basicamente isso. Só que eu gosto mais dela. Do que a do Together. Outro item que a gente precisa fazer. É o chapéuzinho. Só que para isso. Eu preciso de teia de aranha. Esse chapéuzinho fica aqui. Em barcos. Eu preciso de teia. E osso. Tranquilo. E a timene. O que eu preciso? Essa aqui ela já é liberada. Preciso de madeira. E dois limestone. Beleza. Vamos lá pegar então teia. Depois a gente pega um pouquinho de madeira. Se bem que aqui tem madeira já. Esse moro também mostra o dia. Daqui dois dias. Esse aqui daqui três dias. Para renascer. Muito bom. Cadê minha pá? Tá. A gente consegue fazer a timene já então. O motivo de eu querer explorar bastante. É porque eu precisava bastante de gears. E tem um local onde tem gears. O problema é achar o local. É onde está a máquina para você resetar o mundo. Para você pular para o próximo mundo. Eu nunca fiz isso em série. Conseguimos fazer? Conseguimos. Então adeus. Fogueirinha comum. Eu estou achando que esse osso vai ter que sair. Eu queria aquele esqueleto ali. Será que eu construo minha base diferente só por causa de um esqueleto? Claro. Por que não? Aquele esqueleto já estava ali? Outra coisa que eu vou precisar é de lanterna para barco. E para arrumar a lanterna para barco é bem simples. Eu acho que ele até tem os itens já. Uma garrafa, dois gravetos e um vagalume. Prontinho. Você vai ficar com a gente. Esse daqui. Esse ovo eu vou deixar para cá. Eu acredito que os pássaros comam. Não sei. Mas eu vou embora. Já vamos testar essa lanterna. Essa lanterna ilumina bastante. Conforme ela vai perdendo potência, a luz vai diminuindo. Então é só você recarregá-la com vagalumes ou bioluminescence. Ou melhor ainda, bolinha. Lá no reino gigantes, é claro. Assim que amanhã seja vai aparecer a nossa próxima estação. Que é a... Eu não tenho ideia para falar a verdade o nome dela. Eu sei que é a estação dos raios e trovões. E eu estou usando o chapeuzinho já. Antes da hora. Esse não é muito bom usar ele. É bom usar ele só quando estiver chovendo. Eu tenho uma pele de porco. Então eu vou ser obrigado a fazer um guarda-chuva. Vou precisar de teia então. Próximo vídeo a gente irá atrás de teia para fazer a nossa máquina. É claro que... Nossa, eu precisava de papagaio. Mas eu tenho um papagaio lá em casa. A gente usa o papagaio lá. Não tem problema não. A próxima estação não terá papagaios. Eu uso o papagaio. Depois eu pego o outro. O que mais nós precisamos? Eu acho que só isso. O que tem para cá? Geralmente nessa água assim tem peixe-espada. Será tão bom quando aparecer peixe-espadas. Isso vai ajudar demais na série. Amanheceu e acabou a estação bonita. Você está correndo de crocodólogos e você não tem tempo de fazer isso aqui. O que você faz? Você tira a lanterna. E coloca de novo. Pronto. Você apagou ela. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Até a próxima aí. Falou.